Música Boa ano moçada, é Broto Paixão aqui falando e hoje o exercício é para técnica, para aumentar sua velocidade e destreza de passagem de dedos sobre as escalas Esse exercício aqui é tocado em sol, a gente basicamente faz a escala de sol em 3 oitavas e retorna Eu vou mostrar agora bem devagarzinho, bem lento, passo a passo, nota por nota para você estar tirando ela aí e praticando depois para melhorar a sua técnica Beleza, então sabemos fazer a escala do sol já, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol Beleza, são essas notas que a gente vai tocar com algumas variações O ritmo aqui nos baixos a gente pode fazer assim para marcar uma batida por tempo, tá? Então aqui no teclado a gente já faz, já sai no primeiro tempo na escala do sol, de sol a sol Tá? Música Essa é a divisão Música Eu toco essas oito notas para dois tempos aqui E a sequência você faz a mesma coisa partindo aqui do quinto grau, que é o Ré De Ré a Ré, né? Eu to supondo que você já conheça as técnicas de passagem, tá? Que é um, dois, três, passa, um, dois, três, quatro, cinco Tá? É a mesma coisa sempre, vai variar um pouquinho lá no final só Repetindo Aí depois você faz aqui na oitava média E repete a última oitava do sol aqui, né? No mais agudo Aí muda, ó É assim a divisão dessa parte A divisão dessa parte é um pouquinho diferente porque ela vai fazer uma alteração aqui, né? No sol mais agudo para poder retornar fazendo a volta aqui na escala descendo, tá? Então fica assim, ó Você já aproveita e já dá uma trabalhada aqui no dedo número cinco e o quatro, ó Música Mesma coisa agora E chegou aqui nesse sol mais grave você pode começar tudo de novo, né? E fazer mais uma vez o exercício E assim por diante Certo? Você deve praticar lento até pegar a fluência na digitação Memorizar bem as notas e bem o movimento Mão ajustada, alinhada e depois você coloca o metrônomo e vai tentando aumentar a velocidade Que isso aqui é um exercício para você adquirir velocidade, né? Bom, espero que tenham gostado do exercício E aproveitem essa dica Que é muito importante, vai ajudar bastante você a soltar um pouco mais os dedos, né? E conseguir movimentar melhor a mão no teclado Pratica sentado e depois pratica de pé também, certo? E pratique lento para iniciar Até você memorizar bem E depois aumenta a velocidade E se você quiser fazer parte lá do meu grupo no WhatsApp Deixe um comentário aqui com o teu número Ou então manda um oi lá para mim Que o meu número está aqui embaixo Na descrição Basta você dar um oi lá para mim que eu te adiciono, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo Tchau